Casa dos Pneus, Avenida Dores 847, do lado do santuário, mas que bárbaridade! Oi pessoal, boa tarde, eu sou o repórter Michele Taborda e essa é a segunda edição do Minuto Diário com os destaques dessa tarde aqui no Diário de Santa Maria. A gente começa falando que um homem de 31 anos acabou morrendo nessa tarde em um acidente que aconteceu na BR-158 em Cruz Alta. Ele estava dentro de um carro, sozinho, era o motorista do carro e acabou batendo contra um caminhão que vinha no sentido contrário. A identificação da vítima ainda não foi confirmada pelos órgãos oficiais e a gente segue acompanhando essa situação. Além disso, um outro problema que a gente está acompanhando desde as primeiras horas da manhã é a situação da chuva que atingiu todo o estado. Segundo a RGE, são mais de 100 mil clientes que estão sem energia elétrica em todo o Rio Grande do Sul. Em São Gabriel, aqui na nossa região, o Rio Vacacaí já está 3 metros acima do nível normal e a Defesa Civil está monitorando as áreas de risco. E para você não chegar atrasadinha lá no show do Ferrugem, que vai se apresentar aqui em Santa Maria em dezembro, a gente traz todas as informações sobre a venda de ingressos, que custam entre R$ 35.000 e R$ 1.000 para quem quer comprar uma mesa e também ganhar o direito de visitar o camarim e fazer umas fotos lá com o cantor. Então, se você quiser saber mais, é só acessar diariosm.com.br. Agora a gente conversa com o pessoal aqui da redação para saber quais são os destaques da edição impressa de amanhã. E aí, pessoal? Sou Gilson Alves, repórter de esporte do Diário de Santa Maria. Tivemos a oportunidade de conversar nesta terça-feira com um atleta de 17 anos, revelado nas categorias de base do Novo Horizonte, destaque também no Inter-SM, que hoje integra o elenco profissional do Corinthians. Ele ainda está no time sub-23, mas logo, logo pode, quem sabe, pintar no time de cima. A gente traz todas essas informações na página do esporte de amanhã. Oi, gente! Eu sou a repórter Vitória de Bortoli. E no Diário desta quarta-feira, você confere que começa hoje a campanha Amigos Secretos do Diário. Então, você que quer exercitar solidariedade neste Natal, pode participar da campanha. Essa primeira etapa, que começa na quarta, é para você enviar uma cartinha com um pedido de presente de Natal que você gostaria muito de receber. Na sequência, em novembro, vai ser aberto o prazo para você que quiser adotar essa cartinha e tornar o Natal de muitas pessoas aqui de Santa Maria mais felizes. Confere todas as informações e como participar desta campanha na edição desta quarta-feira. E para você continuar sempre bem informado sobre o que acontece aqui em Santa Maria, na região central, basta acessar o nosso site e também nos acompanhar pelo Facebook, no Instagram, no Twitter e também no nosso canal no YouTube, que a gente está trazendo sempre vídeo novo por lá. Nos acompanhe, se inscreva no canal e não perca nenhuma atualização. Mais tarde, o Iatambara volta com os destaques da noite e da madrugada para vocês ao vivo aqui da redação e a gente se encontra no próximo Minuto Diário. Até lá! Xê! Aproveitei as ofertas da casa dos pneus e levei o meu Opala para fazer uma revisão e trocar os pneus. Mas como gosto de participar, fui conferir a qualidade do produto de perto. Até dei uma mãozinha. Aproveitei e fiz uma revisão em mais de 20 itens do Opala. Aqui os equipamentos são de última geração. Fiquei muito satisfeito. Até deu tempo de tirar uma selfie com o Renato. Eu recomendo! Na Avenida Dores 840, do lado do Santuário, Show Estado.